Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Como é importante ao seu lado deixar o olhar Ele me enviou a vida e me confusou Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Eu não conheci a fé que eu encontrei com o seu corpo Como é importante Agirar e deixar Todo o céu Porque o meu Vai virar Que me confiesse Todo o céu Todo o céu Todo o céu O céu O céu Como é a chance E a chance Sabe a chance Como é? É levar Mais Eu vou Obrigado.